De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim, cantar era buscar Que vai, que guarda no sol Tendo comigo as lembranças do que eu era Para cantar tambor A bola e a era Era assim, com a roupa encharcada e repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me despaço e não me canso de viver Nem de cantar Cantar era buscar Que vai, que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar tambor Na bola e a era Era assim, com a roupa encharcada e repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me despaço e não me canso de viver Nem de cantar Tchau 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 Tchau